Você faz falta, aliado. Você faz falta. Eu queria estar te oferecendo uma proposta. O que é aquilo ali, mano? É um avião ali, mano, que trombou ali no bagulho, tio? Nossa, mano. O que é isso, cara? Que barulho top, meu parceiro. Agora você representou mesmo, hein, cabeça. Que saudade do menor, velho. É, meu parceiro. Dois anos. Dois anos sem você ao nosso lado, né, aliado? O bagulho já aconteceu muita coisa, mano. Muita, muita coisa. Você ia curtir ficar aprontando aí. Você ia conhecer aí meus filhos, minha mulher. Casei. Sabia disso, menor? Casei, mano. E o bagulho tá fluindo. Favela veio várias novas aí. Veio problema, veio junto também. Mas tá ligado que nós sempre resolve. Você faz falta, aliado. Você faz falta. São muitos momentos, mano, que, né, passou junto. Tá ligado? Foi muitos corres aí que aconteceu, mano. Bagulho. Tiraram você de nós aí. Aquela época foi muito dolorido, mano. Mas enfim, mano. Você tá num lugar melhor hoje. Você tá num... Num canto aí separado. Eu tô ligado que você... Tá vendo aí. Tá aí de cima tudo que nós tá fazendo, mano. E muita coisa que nós tá fazendo aqui, mano. Entende uma coisa. Nós faz pensando em todos que já foram. Não só em você. Eu lembro, mano. Eu lembro até daqueles momentos que nós passava, tá ligado? Era da hora, aliado. Era. E aí, mano. A coluna ainda aí tá tença aí, mano? Eu tô meio tenso, chefe. Eu tô meio mal ainda, tá ligado? Tá andado aí, mano. Vamos ver como é que você tá andando já. Aí, pô. Tô ruim, mano. Nossa senhora. Tá assado, chefe. Não, mano. Aqui tá machucado mesmo. Os caras bateu muito no seu, mano. Tá doendo, pô. Coluna, coluna. Caramba, pô. Você tá ligado, menor. Você pode ter certeza, mano. Vai vingar, né? Vai tudo isso daqui que a gente tá fazendo, mano. É por você, entendeu, mano? Isso daqui é vingança, entendeu, mano? Pode ficar tranquilo aí. Que qualquer bagulho que acontecer contigo, mano. A gente vai te proteger sempre. Relaxa. Demorou, chefe. Menor, ó. O papo agora é reto contigo, entendeu, mano? Tu não vai participar dessa cena, entendeu, tio? Porque o bagulho aqui... Anarina, não. Eu vou sim, chefe. Tá maluco, menor? Do jeito que você tá com a tua coluna, tio. Do jeito que você tá andando aí, você tá... Eu vou, chefe. Eu vou me vingar, chefe. Vai se vingar o quê, menor? Você tá maluco? Eu vou me vingar. Vou matar todo mundo. Ô, menor, você tá discutindo com nós, ô, trop. E aí, dá uma ajuda aí, mano, né, menor? O que que foi, menor? Que você tá gemendo aí, tio? O que que tá pegando? Deixa eu levantar aqui. O que foi? O que foi? Ô, chefe, eu tô me passando mal, doido. Ai, ai. Como assim passando mal, menor? Tá passando mal, não? Passando mal, chefe. Passando mal, chefe. O que que você tá sentindo, doido? Eu tô com dor de barriga, pô. Que dor de barriga, menor? Vamos pro bagulho. Vai começar o plano, menor. Não, pô, chefe. Eu tô passando mal, chefe. Menor, vem aqui. Olha. Tá maluco. Até arrepia, mano. O bagulho vem aqui na mente, ó. Parece que foi ontem tudo que nós passou, mano. É, menor. Saudade de tu, moleque. Salve, cabeça. E aí, tá falando com o menor de novo, mano? Vamos, 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 vamos. Acho que eu perdi o horário aí, né, mano? Perdi o tempo aí. Tava aqui, mano. Tem que visitar, mano. Dois anos já sem o nosso aliado aí, tá ligado? Bagulho, mano. Dói até hoje. Dói até hoje, mano. É isso mesmo, cabeça. Daquele jeitão, você tá ligado, né, mano? As melhores pessoas aí foi aquelas que viveu com a gente aí, né? Tá ligado? É, o menor. A fortaleção é quebrada, hein, mano? Vários correm junto com ele aí, tá ligado? Foi muito novo, mas tá sempre nos nossos corações, tá ligado, né? Uma perca aí é bem complicado. Ainda mais uma pessoa que foi sempre próxima aí, né? É, eu não conhecia ele, mas o cabeça sempre fala dele, né? Também era o mais novo da tropa. Idade do Ruivo, se for ver. Então, eu já imagino. Já só adora aí a perda de vocês. Um dos melhores fogueteiros que a gente teve, hein, Juliana? Eu imagino. Foi um dos melhores mesmo, mano. Esse bagulho aí, vocês têm, vocês podem ter razão. Eu mesmo que foi um dos melhores, tá ligado? Mas também, mano, eu queria que ele voltasse, né, mano? Mas eu tô ligado que não tem como, é impossível. O menor se foi. E o bagulho é isso, mano. Eu só queria, pelo menos, mano, fazer alguma coisa pra poder lembrar dele, tá ligado? Fazer algo que desse sempre que a gente olhasse assim e falasse, pô, ó o menor. Tipo isso, sabe? Sempre pra lembrar dele, mano. Queria pensar em alguma parada, tio. Pô, cabeça, era da hora mesmo, né, mano? Esse bagulho aí, tipo, uma homenagem fixa, né, cabeça? É, seria top, hein, cabeça? É, a gente pode ver isso com mais calma. Vamos voltar pra favela, porque não sei se o pessoal tá lá. Não dá pra gente ficar chorando assim pra sempre. Vamos pensar só numa homenagem depois. É, então, lá na favela, quem sabe a gente consegue fazer... É isso, não, é isso. Como o Júlio falou, uma homenagem, alguma parada. Caminhada, caminhada. Vamos que vamos, então. Voltar pra favela. Vambora, vambora. É, nóis, mano. Tamo junto. Hashtag... Valeu, menor. Tamo junto. Hashtag eterno menor. Então, mas podia ser, talvez, umas camisetas, alguma coisa assim, que eu tô... E distribuir pra favela e todo mundo usando, ia ficar bonito. Essa ideia é legal, hein? Dá pra fazer também? O que que dá pra fazer? Se não é bichar os... E aí, cabeça? Tranquilo? Vocês tão comentando aí, mano? Ah, o que nós tava vendo aqui pra fazer aqui pro menor é que é uma homenagem aqui, tá ligado? Nós tava aí com umas paradas aí, tipo, camiseta. Só que, mano, eu acho meio clichê esse bagulho aí. Sabe o que dá pra nós fazer? Logo pinchar logo o rosto dele, tá ligado? Ele colocou assim, descanse em paz, eterno menor, tá ligado? Não, mano, mas eu queria, ó, bagulho de camiseta, pichação. Eu não... Eu não sei ainda se vai ser o que a gente tá querendo, tá ligado? Mano, eu não sei se é isso que a gente quer. Porque eu queria um bagulho mais significativo, mais eterno. Se você escrever menor no braço, aí fica da hora, hein? É, ia ficar também. Não, mas eu quero um bagulho mais forte, mano. É, ainda não sei, ainda não sei o que a gente vai... Ô, cabeça! Que que foi, ô? Que que foi, ô, Crisdogo? Vou atrapalhar a reunião, vocês. Fiquem de cabeça, ó. Puxa, para dessa cara aí, ó. Vem, Betinha, vem, Betinha, vem. Aí, ó, esse maluco aí, cabeça. Você quer trocar uma ideia com você aí, tá ligado? Trocar ideia comigo? Pera aí, aí, ô, maluquinha, você? Qual é teu vulgo aí? Aí, trem, aí, trem. Beleza, rapaz? Ahn. O nome é bizarro, entendeu, rapaz? Ahn, bizarro. O que que tu quer aqui, rapaz? Isso mesmo. Então, meu filho, deixa eu te fazer uma pergunta que eu vi com o meu corpo aqui, né, Betinha? Betinha, Betinha. Que te apoiar isso? Ó, seguinte. Seguinte, meu filho, eu queria saber se você consegue me ajudar, rapaz. Vai, vamos, vamos, vamos conversar aí, ô, tropa. Continua aí pensando nos negócios, nos bagulho que a gente tem que fazer aí que eu vou trocar uma ideia aqui com esse maluco aqui, demorou? Beleza. Vamos lá, então, cabeça. Vem, Betinha, vem. Deixa o porquinho, deixa o porquinho aqui, deixa o porquinho comigo aqui, ó. Deixa ele cuidar aí, pode... Eita, pego, o porco pula, gente. Cuidado aí, mano. Ele ataca, rapaz. O porco pula, vamos lá, vamos trocar uma ideia ali. Meu Deus do céu, hein. Vê o que esse maluco quer aqui, velho, porque quando vem aqui já é... Xiii, Betinha, tu fez, deu esse bosta que tu fez aí, minha filha, meu Deus. Meu Deus do céu, depois tu limpa aquilo ali, mas... Acabe, depois nós dá certo aquilo ali, rapaz. É bizarro o teu nome, né, mano? Teu vulga aí, né? Isso mesmo, rapaz, eu vim lá do interior, né, meu nome é bizarro, prazer conhecer o senhor pessoalmente aí, né, meu filho? Mas é o seguinte, eu comando uma favela lá no interior, entendeu? E eu tô com alguns problemas, é um probleminha assim básico, assim, só que tá me dando muita dor de cabeça, rapaz. Problema o quê? Que tipo de problema que você tá querendo? Desenrola, mano, geliza no bagulho, tio. Os probleminha que a gente tem, é, tá laricagem na favela, né, o marido pegando a marida do outro, é, gente, vem na favela, não paga ninguém, entendeu? Ah, eu já entendi, já entendi. Ah, e o que que você tá querendo aí? Eu não tô entendendo. Eu queria tá te oferecendo uma proposta, rapaz. O quê? Ó, se for dinheiro... Eu já tô velho. Não, não, se for dinheiro eu não tenho como ficar não, mano, eu já tenho aqui minha favela, minha quebrada aqui pra sustentar, dinheiro eu não tenho como não, tá ligado, mano? Não, eu sei que o senhor, rapaz, que o senhor não empreende, nem aqueles homens que empreendem dinheiro não, rapaz, eu tô aqui mesmo, porque eu tô querendo te passar a favela pra tu, entendeu? Pra você assumir a favela lá pro centro, tem que ser me entende, assim, uma daninha, sabe? Você tá querendo me vender tua favela, é isso? Isso mesmo, rapaz, eu tô querendo, tipo, você molha a minha mão, e aí eu saio, eu te dou, passo o comando da favela pra vocês e torno a liderada da favela lá e assumir tudo lá, rapaz. Se liga, o bizarro caipira, não sei o que, vocês da roça aí falam pra caramba, hein, seguinte, mano, bagulho aí, eu não tenho interesse nessa quebrada, não, você já falou que tá cheio de B.O., eu não tenho interesse nessa favela, não, eu já tô com uns bagulho aí na mente, já tô precisando resolver problema, faz dois anos que eu perdi um aliado também e eu tô... Pera aí, mano, calma aí, calma aí, não, aí, vamos fazer o seguinte, eu vou, eu vou querer, assim, comprar essa tua favela aí, tá ligado? Eu vou querer comprar ela, assim, ainda vai fechar um acordozinho legal, um valor legal, só que, seguinte, eu tive uma ideia aqui, vai dar certinho pra mim, só que, ó, já vou te adiantar aqui o processo do bagulho, tá ligado, mano? Se você aí, depois, quiser voltar atrás, quiser a favela de volta, vai rolar uma treta entre nós dois, demorou, ladrão? Não, rapaz, fica em paz que eu tô, eu acredito no senhor, você acredita em mim também, rapaz. Firmeza, seguinte, então, vamos desenrolar ali, vamos lá trocar uma ideia com a tropa lá certinho, vou pegar a grana, que tem o dinheiro de um carro forte que eu pego uns dias pra trás aí, vou usar aquele dinheiro lá pra comprar essa tua favela tua, vamos lá pegar o bagulho lá. Ah, você quer minha porca de presente também, rapaz? Não, 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 quero porquinha não, pode ficar com ela. Vambora ali, pegar o dinheiro lá pra tudo. Ai, maluco, tá tudo conferido, hein, tá tudo aí o dinheiro aí, beleza? Vem aqui já, rapaz, muito obrigado a vocês aí, cabia de força, muito obrigado aí, ó, pela disposição aí. Betina, vambora aqui, né, tá feliz agora, rapaz? Valeu, Guzá, valeu. Cuida do porquinho aí, rapaz. Vai, Magrela, é o seguinte, mano, convoca todo mundo, dá uma quebrada aí no rádio aí, mano, que né, agora comprou uma favela aí, tô com o plano da hora, e né, vamos ter que colocar a mão na massa, tá, fião? Já fala pra todo mundo encontrar nós aí, vamos descendo, vamos descendo, mano. Você deixa a localização, já avisa no grupo aí, mano, pra todo mundo encostar aí com nós. Demorou. Vambora. Terreiro do caramba que né, tá tendo que passar, hein, meu? Tá maluco, olha aí, quase atropela o cara ali. Ah, mulher, quase tá indo embora ali também, pegando as pesadela, parece? Chegamos, Magrela. Nossa, que buraco, velho. Meu, no meio da terra, ô, tudo acabado aqui o negócio, hein? Ih, cabeça, tô achando que você jogou dinheiro à toa, hein, mano, gastou dinheiro à toa, hein, jogou dinheiro fora. Ih, joguei dinheiro fora o quê, Magrela? Até que não tá tão ruim, não tem lixo espalhado, não tem... Ixi, retira o que eu disse, mano. Nossa, cabeça do céu, você tá louco. Olha isso, mano, olha o tanto de coisa que tem aí, olha o tanto... Será que passa aqui, mano, o carro aqui do lado, tio? Ah, vai, vai aí, o carro tá alto, o carro vai... Mano, os caras não jogam nem o lixo fora, parça. Não, olha o tanto de entulho na favela, o negócio aqui tudo destruiu, Olha o tanto de mosquito, meu. Tá destruído isso aqui, tá acabada. Olha isso. Olha tudo jogado aí, a lojinha aí também. Não, tudo jogado também, ó, pra passar aqui, ó, um aperto do caramba, a lojinha ali tudo quebrada. Olha, um monte de poça, um monte de... Cuidado. Que mocho, né? Cuidado de ralar o carro aí. O que é aquilo ali, mano? É um avião ali, mano, que tornou um bolho ali no bagulho, tio? Nossa, mano. O que é isso, cara? Nossa, cabelo. Que isso? Opa, mano. Pronto, mano. Vai, vai. Meu Deus do céu, velho. Olha o que que tá falando. Mano, o Magrela. O que que é aquilo ali, velho? O que que é aquilo ali? O que que tá falando ali? Isso, tá tendo uma reunião ali, cabeça. É isso aí, ó. Vamos organizando tudo aí. Não é reunião não, Magrela. Fazer as coisas aí, rapaz. Vai logo. Isso daqui... Vamos fazer essa rebelião aí, rapaz. Os caras tão querendo fazer rebelião na favela. Tá maluco, tio? Olha isso aqui. Quebra tudo. Vamos quebrar tudo. Ninguém vai mandar de novo em nós, não. É nós que manda aqui. Tô cansado. Tô cansado. Tô cansado. Tô cansado. Ô, ô, ô. Que grita. Ah, não, né? Tô maluco, meu? Que isoniação é essa aqui? Que bagunça do inferno é essa aqui, mano? Que bané greve? Vocês tão querendo quebrar a favela aqui, não sei o quê? Que porcaria é essa que tá pegando aqui, meu? Nós tá fazendo greve, rapaz. Calma, um monte de vocês aí, quem não me conhece, tá ligado? Cabeça de fósforo aqui na voz. Seguinte, eu tô ligado aí que vocês tão aí meio que tretado aqui. Não tá gostando da sintonia da favela. O bagulho tá tudo destruído. Mas eu cheguei aqui, mano, pra somar, tá ligado? E eu tô aqui, mano, pra falar pra vocês que quem comanda essa favela agora aqui, mano, sou eu. Então eu não quero ninguém aqui pagando de folgadão, falando que vai quebrar as coisas, nem nada do tipo não, ladrão. Tá maluco, mano? Bagulho aqui eu tô comandando agora aqui. A favela aqui tá na voz aqui do cabeça, tá ligado? Não vou tolerar aqui guerrinha. Não vou tolerar roubo na quebrada. Não vou tolerar porcaria errada nenhuma aqui, mano. Vai todo mundo correr pelo certo pra nós reerguer essa favela. Cadê? Pera aí, cadê lá? Ô, Magrela, libera ali o caminho. A tropa tá chegando ali, mano. Com os carrinhos já, tio. Libera lá. Quebra a mim? Já. Onde o palha? O que você é bovinho aí tá enchendo o saco aí, seu caminho? E aí, moço? Caraca. É, a gente tá pegando aqui. Tá no traje já. Cadê? Juju também já chegou. Ó, já todo mundo chegou no estilo já do bagulho aí. Não, eu já tô botando ordem já. Coloca aqui pra cima aqui, rapaziada. Já vamos já se agilizando aí. Já pegando aí já todo mundo aí. Que não vai ser só nós, não. Morador também. Vai todo mundo naquele caminhão vermelho lá, tá ligado? Vai pegar ferramenta. Vai pegar suporte pra nós poder arrumar essa favela aqui. Que isso daqui, mano, vai ser uma nova favela, tá, né? Vai reconstruir isso daqui. E não vai ser qualquer favelinha não, mano. Entendeu? Não vai ser qualquer favela não. Porque aqui, mano, vai ser a favela. A favela em homenagem ao menor. Então tamo aqui pra fazer o bagulho somar. Cês entenderam, mano? Isso aí, isso aí. Entendido. Eu entendi, rapaz. Vai melhorar as coisas pra nós também. Entendi, rapaz. Então é isso. Todo mundo aí. Vai pegando martelinho. Vai pegando martelinho, saco de lixo. Vamos começar essa limpeza e subir essa favela aí de novo aí, mano. Vambora, tropa. Vamos agilizar esse corredo, amor, mano? Mas que boa, rapaz. Vambora. Archa. Bora, vambora. Archa, começar essa construção logo, filha. Todo mundo, pega a vassourinha e sai, dona Estia. Vai. Todo mundo, pega a vassourinha e saco de lixo e bora, tia. Ech, vai. Vai. E aí, comunidade, e aí, rapaziada, e aí, tropa, mano. Sejam todo mundo bem-vindos aí, hein? Salve, cabeça, salve, cabeça, tamo junto. Salve, cabeça, é nóis, hein? Tamo junto, meu parceiro. Salve, salve, cabeça, tá linda a quebrada, hein? Aí, seguinte, galera, eu tô um pouco ainda aqui sem palavra, né? Eu tô também bastante emocionado pelo que a gente fez. A gente trabalhou muito, a gente teve que unir forças, né? Sem muitos daqui da favela, a gente não ia ter conseguido reerguer, né? Essa estrutura, fazer aí essa lenda homenagem que eu quero já declarar pra vocês aqui. Seguinte, antes de tudo, eu queria deixar bem claro que eu tô muito orgulhoso, tá? Do resultado, tô muito orgulhoso aqui. Muito orgulhoso de tudo aqui. E eu queria oficializar aqui, mano, o bagulho, o nome dessa favela, tá ligado? O nome dessa favela aqui, tropa, é hashtag favela dos menor, rapaziada. Boa, parceiro! Você é louco aqui, tomei lá, gente, filhão. Nossa, lindo demais. Pera aí, mano, pera aí, pera aí, eu tô ligado, tô ligado que vocês aí, ó, estão bastante felizes aí. Só que tem mais uma surpresinha ainda, tropa. Mais uma? Oxe, como assim, cabeça? Surpresa, cabeça. Qual, qual, qual? Cereja do bolo, ou melhor, né? A melhor coisa que essa favela pode ter, que é isso daqui, rapaziada. Caraca, cabeça, que maluco sobe, meu parceiro. Agora se representou mesmo, hein, cabeça. Tá maluco, velho, que saudade do menor, velho. É isso, mano. Essa favela aqui, mano. Bagulho aqui, essa homenagem aqui que eu faço é pra você, menor. De onde você esteja aí, tá ligado? Todo mundo sabe aí, poucos sabem, muitos não também, né? Quem não sabe, vai saber agora que o menor aí fazia parte da tropa, foi morto aí, né? Morreu aí lutando ao nosso lado. Mas essa homenagem é pra você. Tudo que a gente tá fazendo aqui é pra você, pra poder honrar aí tudo que você foi. E aqui, rapaziada, essa quebrada aqui é pra servir também pros menores aí, ó, que não tem onde morar. Pra rapaziada aí que é menos aí favorecida aí. Então a gente vai sempre tá fortalecendo. E vocês também, cuidando da favela e homenageando o menor aí em cada canto dessa comunidade, entendeu, mano? Todo mundo aí, tio? Entendi, entendi. Pode entrar, tchau, cabeça. Pode entrar, né? Ficou chave, cabeça. Tamo junto, mano. Parabéns aí mesmo, essa homenagem que você fez aí representou mesmo, hein, cabeça. Ficou top demais, mano. Ficou top demais isso aqui, mano. Linda, mano. O bagulho foi. É, me emocionei, não conhecia ele, mas, nossa, ele deve tá muito feliz onde ele estiver. É, mas agora, rapaziada, é só alegria, só deixar aí na mão dos moradores, né, cuidando aqui de vizinho. É isso mesmo, cara, galera. O bagulho foi pra dar, ó. É o quê? Beleza? Be-beleza, mano. Então, olhando essa homenagem aí que vocês fizeram aí, a favela que vocês fizeram aí arrumou tudo certinho, chegou tudo da hora também, tá ligado? Tamo ligado, mano. Mano, então, queria pedir demais, não, mas aí, queria um barraco aí na favela, entendeu? Mano, que bagulho é esse aí, cabeça? Menor, mano, é você aí, velho. Menor? Menor? Mano, não é pra você morrer, menor. Mano, que bagulho é esse? Menor, é você, velho. Não faz brincadeira no bagulho aí, não. Não sei eu, não. Não sei eu, não. Não, 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 não. Como assim, mano? Como assim? Como do quadro? Não, vou explicar aqui. Meu nome é de menor, entendeu? Como assim, mano? Tá trolando, né, mano? Papo reto. Onde você tava esse tempo todo, menor? Pera aí, Magrelo. Pera aí, como assim de menor, mano? Como assim? Você é igual o menor ali, tio. Então, é que o menor, o menor é meu irmão, entendeu? Irmão? Irmão? Nós nem sabia que ele tinha irmão, tropa. Essas ideias, mano. Eu não sabia dessa luta, mano. Parar dessa daí, filho. Se explica melhor nessa situação aí. Passa a visão pra nós aí. Será que não é o menor mesmo? Tenho certeza. Mano, igualzinho, parça. Tá maluco, velho. Não é possível, mano. Mano, você tem as mesmas fisionomias, característica, voz, altura, a mesma coisa do menor. Ele é seu irmão mesmo, velho? É meu irmão, mano. Mano, pior que é, rapaziada. Olha o tanto de tatuagem que o menor tinha ali nos braços ali, mano. Esse maluco não tem nenhum, velho. É irmão dele mesmo. É verdade. Não é o menor não. É irmão. Como é seu nome mesmo, cria? Tá mal emocionado. Meu nome é de menor, mano. De menor? E os caras eram logo gemas, então, mano? Não, né? Era seu irmão, gêmeo, né? Não, nem, nem, não, nem, não, não, pô. Ué. Mas aí, voltando aí a pergunta aí, tem onde vamos arrumar um barraco aí pra mim? Ô, maluco, ô, mano. Ô, de menor, cara, você não precisa nem perguntar, cara. Com certeza tem um barraco pra você aí. O que você precisar, a tropa tá aqui. Seu irmão foi lado a lado com nós, velho. Seu irmão aí foi bastante reconhecido na tropa. Foi sempre, mano. Era o melhor fogueteiro que já passou, mano. Não tem um que ganha dele, mano. Ó, que se você precisar de barraco, dinheiro aí, a tropa tá aí, mano, pra poder ajudar, tá ligado? Pra ficar tranquilo. Tem pra ajudar, parceiro. Pode deixar, pode deixar. Caraca, tamo junto aí, aliado. Seja bem-vindo aí à favela dos menores, mano. Dá um salve em nós aí, fechou? Precisar de mim pra qualquer coisa, mano. Só dá um salve, hein. Tamo junto, aliado. É isso, demorou. É nóis. Seu irmão era parceiro, velho. É nóis de menores. E aí, cabeça, cabeça, mano. Igualzinho, ô, pai. Só achei, nossa, só achei que eu tava vendo assombração, mano. Maluco, só eu sei se eu trancou na hora, não passou nenhum wi-fi, tio. Tá louco, filho. Tá maluco, mano. Maluco, igualzinho mesmo. Menor. É isso mesmo. É isso, mano. Homenagem pra você aí, velho. Firme e forte. Vamos ver como é que tá o restante aí, tropa. Vamos lá, mano. Vamos lá, cabeça. Vamos lá, cara. Maluco, mano, arrepiou, tio. Cê é doido, mano. Alô? Alô? Ô, cabeça. Cê precisa vir aqui na favela correndo. Dá um jeito no seu filho. Ele tá metendo louco aqui, cabeça. Tá fazendo uma revoada. Essas horas aqui, ó. Já faz tempo. Desde que cê saiu. Os moradores aqui tá tudo... Tô deixando o saco aqui. Querendo fazer rebelião. Um monte de mulher aqui. Tira. Cê precisa vir aqui correndo. O Ruivo tá maluco. Como é que é? O Ruivo tá metendo o louco na quebrada? Quem que ele tá achando que ele é? Ah, agora eu vi. Ele tá achando o quê? Ele tá usando o cargo dele pra pagar de Zé Bonitão? Ah, não. É isso mesmo? É isso mesmo que ele tá fazendo. É isso mesmo. Você tem que ver o que tá acontecendo aqui. Você não vai acreditar. Não, 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 não. Eu já tô chegando aí, coca. Já tô chegando. Vou chegar de surpresa nessa tal revoada dele. Ah. E ele vai ter o que ele merece. E ele vai ter o que ele merece.